Olá, você sabia por que a ansiedade é o mal invisível do século? O meu nome é Roseli Souza e você já encontrou seu psicólogo? A ansiedade é um transtorno invisível, mas devastador do século XXI. Muito mais acentuado agora em tempos de Covid-19. Os dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 3,5% da população mundial sofrem de ansiedade e que os brasileiros estão 3 vezes mais acima desses índices. 9,5%. E assustadoramente, os paulistanos chegam a 25% destes tristes dados. Realmente muito triste. Infelizmente, a ansiedade é um mal invisível, porque se desencadeia a partir do desejo de algo. Algo que muitas vezes não é consciente. Por isso, tanto sofrimento. Apesar da palavra ansiedade ser considerada um adjetivo, ela é um verbo que significa ansiar, desejar. Vem de uma busca infindável, de algo que nunca se preenche. De um vazio existencial, que nem mesmo a pessoa sabe o que lhe falta, o que anseia. Por isso, ser considerada um mal invisível do século. Além desses fatores internos que eu já citei, existem também os fatores externos e que são tão graves, tanto quanto os fatores internos. E quais seriam esses fatores? Existem dois grandes fatores. Um deles é o alto índice de desemprego. Principalmente ocorrido neste período de pandemia, devido às mudanças que ocorreram. Cenário que já havia sido despontado muito antes destes tempos incertos. O alto índice de desemprego. Outro fator são as violências. As violências psicológicas, as violências sociais, as violências ambientais e tantas outras formas de violências veladas, não ditas. Então, esses são os grandes, principais geradores de sintomas e ansiedade. Males que causam a pessoa ansiosa. Tema que nós vamos estar abordando nos nossos próximos vídeos. A ansiedade e como tratá-lo. Eu espero ter conseguido te ajudar com o conteúdo desse vídeo. E eu te convido a se inscrever no nosso canal Encontre o Seu Psicólogo. Para que você possa estar acompanhando mais conteúdos dos nossos colegas que fazem parte deste lindo projeto. E caso você queira conhecer mais sobre o meu trabalho, os meus dados de contato estão na descrição deste vídeo. Até a próxima! E mais! E mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma